e eu recebi essa mensagem no Instagram e resolvi compartilhar com vocês urgente caixa alta boa tarde preciso de ajudar vários as porque a coisa é séria cheguei hoje em Lisboa e meu cartão wise não funciona já tentei três vezes e nada só tenho agora 120 euros em espécie coloquei cinco mil reais na wise e não consigo usar estou desesperada consegue me ajudar eu identifiquei alguns erros que essa seguidora cometeu e aí eu resolvi fazer esse vídeo para você não cometer os mesmos erros e não passar perrengue na sua viagem vem comigo e fala mochileiros eu sou Marcelo e vamos ver o que aconteceu com essa seguidora que me mandou essa mensagem eu vou falar com você um erro comum de acontecer por isso é importante você assistir esse vídeo até o final para não passar perrengue de viagem e caso você ainda não tem a sua conta wise use o link que eu vou deixar embaixo porque com esse link você ganha a primeira remessa sem taxa até o equivalente hoje a três mil reais mas tem que ser um link de abertura que tá aí abaixo é um link exclusivo se você gosta de vantagens como essa saiba que aqui assim toda semana dicas valiosas para ajudar você a viajar mais gastando cada vez menos então por isso já se inscreve ativa o sininho para você não perder nada e dessa maneira você ajuda demais aqui o nosso canal combinado é o primeiro eu vou falar o que aconteceu como foi resolvido depois eu vou te dar outras dicas importantes ela chegou em Lisboa na Portugal inclusive tem guias de viagem gratuitos Lisboa Roma Paris é só pegar o seu aí embaixo é de graça quando eu vi essa mensagem eu já imaginei qual seria o problema então a minha pergunta foi se ela tinha feito a conversão de real para euro porque você precisa fazer isso no aplicativo ela me respondeu dizendo que achou que era automático a wise faz essa conversão automática de acordo com o país não é o país que você estiver por exemplo você fez uma carteira em dólar no aplicativo seu dinheiro vai estar lá em dólar aí você vai viajar para a Europa não fez uma carteira de euro e passa seu cartão o cartão da wise ele vai fazer a conversão automaticamente se você tem uma carteira em euro vai para Argentina vai usar normalmente o cartão físico ou cartão virtual no celular sem nenhum problema só que a única moeda que isso não acontece é com o real aqui por exemplo eu tô com a carteira em real tem aqui uma carteira em euro e tem uma carteira em dólar só que a de dólar tá vazio a zero a de euro tá zero então aqui se eu chegasse com meu dinheiro do jeito que tá aqui em real e fosse passar em outro país ele não converte tem que estar você tem que colocar esse dinheiro na outra carteira então estando em real você tem que fazer essa conversão se não que aconteceu com essa seguidora né vai acontecer com você ela chegou na Europa com dinheiro em real no aplicativo aí tentou usar e deu erro aí eu falei para ela converter ela converteu e quando foi usar pediu a senha normalmente pede a senha na primeira vez né que você usa para ativar o cartão o cartão físico não é esse cartãozinho aqui porque o do celular você pode usar tranquilo e ela não lembrava da senha aí eu mandei um print para ela para ela ver como é fácil vou mostrar aqui para vocês como é fácil então para ver a senha aqui embaixo a gente vai aqui em cartão e aí aparece essa tela você tem aqui o seu cartão físico que o virtual não precisa como eu falei e aí é colocar aqui eu mostrar senha é só apertar aqui que você vai ver qual é a sua senha que é normal porque pede só quando você vai ativar o cartão físico não virtual não precisa aí ela falou que opera né espera né deu certo muito obrigada vários aço que também foi foi bom salvou minha viagem minha mãe já estava quase chorando kkk quase chorando ela dando kkk e ela dando risada agora falou que tá rica na Europa kkk a mãe dela ficou feliz estava para cima aí depois que viu que era fácil de resolver ficou mais tranquilo e agora eu vou te falar algumas dicas importantes essa ativação do cartão físico esse cartão você pode se quiser já fazer no Brasil pode fazer no exterior também como ela fez né ela ativou lá aqui no Brasil é só você fazer uma compra ou e no banco 24 horas e fazer um saco qualquer banco 24 horas ou você faz uma compra aqui no Brasil ou vai no banco e faz um saque que aí seu cartão físico vai ativar aqui no Brasil ainda então feito essa conversão né para euros você já já estando na Europa você só faz de outras moedas se você quiser por exemplo Libra e franco suíço mas deixa eu mostrar aqui para você no aplicativo ou se você quiser criar outra carteira aqui ó eu vou aqui ó do lado aqui ó dólar abrir e aqui eu boto escolho para saldo e aqui agora é só escolher a carteira que eu quiser por exemplo se você for para Inglaterra você botar Libra a escreva aqui Libra já apareceu aqui Libra está rindo é só clicar e abrir se quiser franco suíço é só escolher aqui sem problema você viu que é fácil criar então você só vai fazer se você quiser porque senão a wise ela faz automaticamente é bom você já fazer essa conversão aqui no Brasil porque você leva o extrato já em euro né caso eles peçam na imigração porque serve como comprovante de renda o extrato da wise para você tirar o extrato é fácil você vai aqui ó na sua foto do lado esquerdo lá no alto clica aqui aí aqui você vem aqui embaixo tem aqui ó extratos e relatórios aí é só só clicar aqui pega o extrato tira um print porque normalmente às vezes é quanto mais você facilitar lá na imigração melhor porque aquele cara lá da imigração ele é autoridade máxima né então quanto mais facilitar tem uns que nem pede o dessa dessa seguidora provavelmente ela não pediu né porque tava em real não que não possa levar em real e convertei lá mas é melhor já tá em euro para evitar qualquer coisa então você tira o extrato aqui no dia anterior tira um print ou imprime no papel tá melhor imprimir no papel e levar numa pastinha com os documentos junto com a pólice do seguro e os documentos que você precisa na reserva de hotel passagem de de volta porque a wise serve como comprovante aí você vai estar bonitinho já em euro para evitar qualquer perigo eu vou deixar também um comparador de seguro com desconto vai ficar em média 10 reais por dia o seguro na Europa ele também é obrigatório você tem que comprovar renda e precisa do seguro também na hora da imigração e em relação a um saque se você quiser sacar no exterior com cartão você também pode pode você tem duas gratuitas dois saques gratuitos no equivalente a 1400 reais na wise ele também tem esse benefício caso você precisa né de dinheiro espécie você pode também sacar lá lembre que se você ainda não tem sua conta wise você abra com um link tá aí abaixo para conseguir o benefício da primeira remessa sem taxa no equivalente até três mil reais eu vou deixar embaixo comparador de seguro com desconto né que é obrigatório desconto em chip de internet aluguel de carro os guias né que são de graça para ajudar na sua viagem se você gostou se se você lhe ajudou deixa aquele like massa se inscreva que a casa é sua e até a próxima tchau